Na pauta desta segunda-feira, os parlamentares devem votar cinco projetos. Um em primeira discussão, dois em segunda, um em terceira discussão e um projeto em redação final, que é de autoria do Poder Executivo e dispõe sobre o regime de concessão de serviço público de registro de contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor. Além destes projetos, mais sete indicações entram em votação. Lembrando que a TV Sinal transmite ao vivo a sessão plenária a partir das duas e meia da tarde.